Eu sei que o teu coração é meu Que algo em mim te convenceu De que o melhor está por ouvir Sim, se deixe levar por mim Peço perdão por insistir Mas se já chegamos até aqui Verão nasce de novo o dia E não aparece tão bem Apoio dentro só se via Da poeira da dor E sinais do sin Se afaste tanto dos seus sonhos Sem ser ousado eu te proponho Relaxe-se deste sonho Pois um dos encantos desta vida É não ter peso nem medida Pra restringir o imaginar Verão nascer de novo o dia Não aparece tão bem A pouco tempo só se via Na poeira da dor E sinais do sin Não aparece o dia Um dos encantos de novo E não aparece o dia Até mais Um dos encantos de novo E a tua vida Não se afaste tanto dos seus sonhos Sem ser ousado eu te proponho Relaxe-se, deixe sonhar Pois um dos encantos desta vida É não ter peso nem medida Pra restringir o imaginar Espero nascer de um novo dia Não parece tão ruim Há pouco tempo o sol se via Na poeira da ver os sinais do sim Música 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 Eu abro mapa e busco uma lembrança Tento presumir ser conhecido ou não Sei que meu coração Mas não quer se cansa De acender as chamas da imaginação Deixe o olhar Barreiro o horizonte Leio e faço o mapa Com o resto de impressão Se eu vou pôr de um rio Do Serias a ponte Pros olhos o remédio é mais Mas afinal, qual é a região? Pensa um pouco e vê se me ajuda É Itubiara, Itubiara, Itapatiara, Itacuá vai ser Afinal, qual é a região? Pensa um pouco e vê se me ajuda É Itubiara, Itapatiara, Itacuá vai ser É Itubiara, Itacuá vai ser Suas mãos Recife, vamos ver todas Vamos juntos fazer desse um carnaval inesquecível Eu quis dizer que você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente E tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi ter E estar ao seu lado Bastaria A beleza E o que eu queria Eu dizia ao seu nome Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Vejo seus erros Eu sou a nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi ver Que estar ao seu lado Bastaria A beleza A beleza Tudo que eu queria Eu dizia ao seu nome Eu não vou me enganar Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi ver Bastaria A beleza Era tudo o que eu queria Eu dizia ao seu nome Na mão Eu não vou me enganar Quero as suas mãos Rapaziada Vamos ver todas Rapaziada Rapaziada Segura! Pare e repara Olha como é uma samba Olha como é uma briga Olha que maravilha Essa crioula tem o olho azul Essa lourinha tem cabelo bom bril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da Porto Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana sem campo com o pé A grandaço negava Só tem canela feita Mas essa meia de carro Rodando a bomba no planeta Caboclo 3x10 Tá tendo a solução Brilho pra comida Prato pra educação Eu disse pare e repara Olha como é uma samba Olha como é uma briga Olha que maravilha Essa crioula tem o olho azul Essa crioula tem o olho azul A lourinha tem cabelo bom bril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da Porto Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana sem campo com o pé É a coletar A churras de mandela Só tem canela preta Mas essa americana mudou na volta No canhoto Caboclo 3x10 Dá de amassar o céu Diva pra comida Pra tudo pra ele Essa mão disse para e repara Olha como é uma samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Levo você E aí Tá todo mundo E aí 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 Solta leve o vento leste, encrespa o mar E eu ainda te espero chegar Vem a noite, cai seu manto escuro devagar E eu ainda te espero chegar Sei, não telefone, não mande cartas, não mande alguém me avisar Não vá pra longe, não me desaponte, o amor não serve esperar Estar só é a própria escravidão Mas ver você é ver na escuridão E quando o sol sair, tudo vai brilhar pra mim Abra a porta, enfeito a casa, deixa a luz entrar E eu ainda te espero chegar Escrevo versos, rosas e incenso para perfumar E eu ainda te espero chegar Não telefone, não mande cartas, não mande alguém me avisar Não vá pra longe, não me desaponte, o amor não serve esperar Estar só é a própria escravidão E quando o sol sair, tudo vai brilhar pra mim Estar só é a própria escravidão E quando o sol sair, pode te trazer pra mim Já estão cansados? Podemos prosseguir então? Lá vai. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de fogo pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando pra ver se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando pra ver se não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando pra ver se não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô na lanterna dos afogados. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando pra ver se não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Pra gente não ter nunca, nunca, nunca mais que terminar E aí 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 Rodas em sol, travas em dó Uma brasileira, uma forma inteira Nada demais, nada através Uma leve meia, uma brasa incendeira You, you, just you De少ça uma, de desco pra cá One more time One more time Nada demais, nada através Uma leve meia, uma brasa incendeia You, you, just you Mais esse show de são Deixe-me casar One more time 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 Vai, vai, vai Tia Nada demais, nada através Uma leve meia, ô Uma frase incendiada, ô You, you, just you Deixou-sou-nou-ma, deixou-nou-ga Sama-se-sou-la One more time 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 Vocês já estão cansados? Vamos testar então! A vida não é filme, você não bebeu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, saber o que passava no seu coração, de que você fazia era certo ou não. E a mocinha se perdeu, olhando o sol se pôr, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. E assim... A vida não é filme, você não entendeu, de todos os seus sonhos não restou nenhum, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, e só você não viu não era filme. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. E assim... A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu. Tudo que viveu ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor, lembrando da janela tudo que viveu. A vida não é filme, você não viu, ninguém veio ao seu quarto quando escureceu, de final remante com o mogueira de amor. Não penso mais no futuro, é tudo imprevisível, posso morrer de vergonha, estou vivo. Segunda-feira, sexta-feira, quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, salve e aleluia. Eu vou lutar, eu vou lutar, mas eu sou Maguila, eu não sou o Mike Tyson. Alguém lembra dessa? Vamos lá! Se as meninas não é bom, não olham mais pra mim, os óculos. E volto em mim, eu entro com meu carro pela contramão, desmiocos. Se eu tô alegre, eu ponho os óculos e vejo tudo bem. Mas se eu tô triste, eu tiro os óculos, eu não vejo ninguém. Que você não olha pra mim? Diz o que eu tenho de mal. Que você não olha pra mim? Porque as interessantes têm um cara legal. Eu quis te dizer, eu nunca fui o tal. Era mais jogo se eu tentasse fazer charme de intelectual. Se eu te disser perigo, você não acreditar em mim. Mas a verdade é que eu não nasci de óculos. Eu não! Que você não olha pra mim? Porque as interessantes têm um cara legal. Que você não olha pra mim? Porque o que eu tenho de mal. Que você não olha pra mim? Não! Música O que você não olha pra mim O que você diz sempre que não O que você não olha pra mim Em cima dessas rodas também bate o coração Música 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 Vamos lá Recife Cadê suas mãos moçada Vamos ver todas Todas agora Música 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 Música